Bom, agora a gente vai conversar com o agricultor Lázaro Rosa, que é lá de Comodoro, Mato Grosso, que vai falar também pra gente um pouco da importância dessa visita aqui no município de Rolim de Moura, ele que veio buscar mais conhecimento também, pra poder agregar na sua propriedade. O senhor veio de longe buscar conhecimento pra poder fortificar, enfim, agregar mais na sua propriedade. Positivo, eu vim de lá, vim de Comodoro agradecendo a Secretaria de Agricultura de lá, que nos trouxe aqui pra gente conhecer mais um pouco da cultura do café robusta. E eu tô começando, plantando um pouquinho, mas agora quero me aperfeiçoar e plantar mais um pouco ainda. Você já conhece um pouco do café? Conheço, conheço um pouquinho a experiência que eu tenho, que eu aprendi aqui mesmo em Rolim de Moura, noutra viagem que eu tive aqui, pra pesquisando e conhecendo o café. Além do agricultor Lázaro Rosa, o secretário de Agricultura também fez parte da caravana que esteve presente em Rolim de Moura, conhecendo um pouco mais sobre o cultivo do café clonal. A gente escuta, o pessoal fala bastante da agricultura aqui de Rondônia, que é um dos melhores do país, e viemos atrás dessa tecnologia, pra levar pro nosso Comodoro, questão do café, café clonal aqui do pessoal de Rolim de Moura, e acredito que é um dos pontos-chave pra gente alavancar o nosso município, lá de Comodoro hoje. A agricultura lá hoje é um dos pontos-chave e que está crescendo em grande escala no nosso município. A agricultura familiar é destaque no estado de Rondônia, principalmente no cultivo do café clonal. E no município de Rolim de Moura, existem várias propriedades que se destacaram, como enfatiza Dionísio Pereira. Estão vindo ver café, né, a gente vai mostrar umas lavouras de café, a gente vai fazer uma palestra com eles, né, pra passar algumas informações. Comodoro está se iniciando nesse modelo de café clonal, então está vindo aí vereadores, produtores rurais, secretários de agricultura, e a gente vai, o que a gente puder passar pra eles, a gente está aqui à disposição.